O Centro de Lisboa acordou hoje com mais uma edição da Feira do Livro, a maior de sempre, com 350 pavilhões, mais 10 do que há um ano, e 85 mil títulos disponíveis para os consumidores, mais ou menos habituês, durante as próximas duas semanas. Hoje foi só para meter cá no nariz, eu até costumo estar aqui, normalmente estou aqui no Parque Eduardo Sétimo Aledo, amanhã e tal, só que já sabia mais ou menos, eu queria vir aqui, é porque depois da manhã não posso vir e depois da manhã também não posso, porque não estou em Lisboa, portanto, a partir daí só queria ver para meter o nariz só aqui também nestas promoções, depois vou em uma hora, depois tenho o resto da Feira até dia 16 salvo erro para estar a ver 70 a 70. Estamos aqui por primeira vez este ano, de hecho somos a única empresa extranjera a participar da Feira do Livro de Lisboa, pois nós nos dedicamos a fazer, buscar os grandes manuscritos que han marcado a história, já sejam manuscritos do Renascimento ou manuscritos da Edad Media, todos os que tenham uma importância histórica, uma relevância e também obviamente uma beleza artística. O motivo por que estamos aqui é porque também temos contribuído a colocar o foco, a colocar a luz sobre a história da cartografia portuguesa, distintos atlas, feitos por cartografia portugueses, aunque estes hoje em dia se encontram em outros países, os originales. O ano passado acho que foi o melhor ano de sempre, em termos gerais, de Feira do Livro e da Leia também, ou seja, nós fazemos há mais de 10 anos Feira do Livro e o ano passado foi assim o recorde de vendas, o que nos deixou muito satisfeitos e o que nos deixa assim uma expectativa do que é que irá acontecer este ano também. A Leia e outros grandes grupos editoriais dá-me a ideia que não foi possível aumentar, mas tivesse sido possível sim, teríamos aumentado também este ano. Acho que o ano passado correu muito bem e realmente percebemos que se calhar era melhor arranjar mais um pavilhão porque vendemos principalmente para as crianças e a procura dos jovens adultos foi muito grande e valeu a pena abrir mais um pavilhão. Além dos novos pavilhões e duas novas praças para espetáculos e outras iniciativas, o horário de abertura do recinto passa agora para o meio-dia durante a semana e às 10 nos fins de semana e feriados, encerrando pelas 22, exceto às sextas, sábados e vésperas de feriados quando os visitantes podem ficar até às 23. A Euribor é o meio-dia, nós tínhamos a lista já previamente feita e vimos que os estantes estavam mais ou menos seguida, foi sempre para ir abaixo a gastar dinheiro. Este ano é que calhou vir na abertura, normalmente é quando calhar ao fim de semana ou alguma folga, este ano calhou mesmo em cheio com o dia correto. Costuma ser só um dia, infelizmente, portanto é para a história de hoje. É tudo para ir à vida, portanto é para almoçar, de um pinho de água e depois outro doce para aquele lado.